De volta ao Brasil, gente, o país vai receber um antiviral para tratar casos mais graves de varíola dos macacos. O anúncio foi feito hoje pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Essa medida faz parte do combate ao surto da doença que já contaminou, só aqui no Brasil, mais de 1.300 pessoas. Danúbia Braga vai trazer mais informações pra gente. Oi, Danúbia, bom dia. Oi, Daniel, bom dia pra você, pra Marcela, bom dia a todos. Esse anúncio foi feito hoje, né, de que então esse antiviral vai ser usado nos casos mais graves no primeiro momento, de acordo com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. O ministério que tem usado a palavra surto, né, pra descrever então a situação hoje da doença aqui no Brasil. Surto, então, que vem aí, que é o primeiro estágio, né, de uma evolução de contágio dentro de uma escala. A primeira, então, surto, epidemia, endemia, que pode se tornar uma pandemia, como é o caso da Covid-19. Vamos acompanhar juntos, então, a publicação que o ministro da Saúde fez no Twitter, onde ele diz, então, que o Ministério da Saúde vai receber, por intermédio da OPAS, Organização Pan-Americana de Saúde, o antiviral Tecovirimate, para reforçar o enfrentamento ao surto de monkeypox no Brasil, varíola dos macacos, que serão contemplados casos mais graves em um primeiro momento. De acordo com o Ministério da Saúde, então, o Brasil hoje tem 1.369 casos registrados de varíola dos macacos. O estado que tem, que lidera esse ranking é o estado de São Paulo, com 1.031 casos, seguidos aí do, seguido do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Distrito Federal, entre outros. O primeiro caso confirmado da doença foi em São Paulo, no dia 8 de junho. A gente já faz uma linha do tempo, onde a Organização Mundial da Saúde declarou emergência global. No dia 23 de julho, passou a chamar de surto, mas aqui no Brasil, só no dia 28 de julho, o Ministério da Saúde, então, passou a chamar a situação da doença como surto no país. Aí foi criado, então, um comitê, no mesmo dia, que passou a funcionar já no dia seguinte, no dia 29 de julho, onde também, no dia 29 de julho, é confirmada, foi confirmada, a primeira morte pela doença, um homem de 41 anos, morador de Belo Horizonte. Claro, a gente segue acompanhando essa situação. Volto com vocês no estúdio.